A música que ajuda a crescer. Um estudo feito nos Estados Unidos mostra que cantar estimula o desenvolvimento de bebês prematuros. No Brasil, 280 mil crianças nascem antes dos nove meses de gestação todo ano, segundo a Organização Mundial da Saúde. O bebê de Liliane nasceu dois meses antes do previsto e passou os primeiros dois meses de vida nesta UTI neonatal. Só foi para casa ontem. Foi com a ajuda da música que Lincoln ganhou peso. Então ele aprendeu a respirar aqui na UTI e a música sempre ajudou. Eu ficava cantando para ele dentro da incubadora. Uma pesquisa realizada em 11 hospitais nos Estados Unidos descobriu que cantar ajuda no desenvolvimento de bebês nascidos antes do tempo. O estudo foi feito com música cantada ao lado da criança. O bebê ouve o batimento do coração da mãe pelo menos 26 milhões de vezes antes de nascer. E este instrumento imita o som da batida. O bebê fica tão calmo que de repente cai no sono. Nesta UTI neonatal, três vezes ao dia, as luzes são apagadas e os bebês prematuros são ninados com uma música ambiente. O som agradável, segundo os pesquisadores, reduz o nível de estresse e melhora os sinais vitais das crianças. Nesse momento a gente não manipula a criança. A criança tem um conforto, diminui o estresse, tem uma menor perda de energia e consequentemente um ganho de peso realmente para o bebê. Aqui, a hora do soninho com música é sagrada e os resultados são excelentes, segundo a médica. Mas ela diz que o principal é quando os próprios pais cantam para os bebês. Isso melhora muito o vínculo afetivo mesmo da família e do recém-nascido. Música Música Música